Voltamos de o assunto em segurança pública, porque a Secretaria de Segurança do Piauí convocou hoje mais de 270 pessoas para a restituição de celulares em Teresina. A medida é mais uma etapa da série de ações de combate ao furto e roubo de aparelhos celulares que tem acontecido no Estado. Vamos acompanhar. Pioneiro no país, as ações de recuperação de celulares foram intensificadas em 2024, registrando uma redução de 50% no número de roubos diários de celulares em Teresina, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Com essas ações, cerca de 271 aparelhos celulares que foram recuperados pela polícia devem voltar para seus donos. O edital de chamamento foi divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí por meio da Superintendência de Operações Integradas. A ação será realizada aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí com atendimento por ordem de chegada e entrega de senhas. Vale frisar que as vítimas devem buscar informações também no edital de convocação que está disponível no edital da Secretaria de Segurança Pública. Nesta próxima quarta-feira nós iremos restituir 271 aparelhos. Hoje nós lançamos um edital de convocação que está no site e nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública. As pessoas que irão receber esses aparelhos também serão notificadas via WhatsApp. Mas é importante frisar que se essas vítimas mudarem de telefone e não estiverem atualizadas no boletim de ocorrência, elas não vão receber a notificação. Por isso que é bom elas ficarem atentas ao edital de convocação. Então na quarta-feira a restituição começa nas primeiras horas da manhã aqui no auditório da Secretaria de Segurança Pública e nós pedimos para as pessoas notificadas ou que consta seu nome no edital que venha munido do boletim de ocorrência, da caixa ou nota fiscal do aparelho para estar recebendo seu bem de volta.